Na segunda-feira, nós falamos aqui no Balanço Geral sobre a confirmação de um caso de raiva. Lembra o morcego encontrado morto aí na região da área leste, Santa Maria, Maria Gorete, aquela região? Por isso, começou pela manhã e vai até o fim da tarde de hoje a vacinação de animais domésticos naquele raio de 300 metros aonde foi encontrado o morcego, né, minha gente? Então vamos dar uma olhadinha no VT que chega aqui, é feito pela nossa equipe? Antes mesmo das 8 horas da manhã, horário marcado para iniciar a imunização de cães e gatos, os moradores da região do bairro Maria Gorete aguardavam na fila para colocar em dia as vacinas ou então tirar dúvidas. Este foi o caso do professor Hilário, que levou o Sully. As vacinas estão em dia, mas também a informação veio bem rápido, acho que está tendo um cuidado bem grande com relação ao caso, à situação. Eu vim para verificar se ele está em dia e se precisar já vacino, né? Aos poucos, um espaço montado na sede da ABB foi tomado pelos pets. A notícia da confirmação da doença em um morcego encontrado no bairro preocupou os donos dos animais. O esquema deles estão vacinados está um pouquinho atrasado, né? Porque eles não saem de casa, são gatos, então eles não acabam saindo de casa. Mas eles estão vacinados, quando eu peguei eles, ambos eram de rua, peguei eles, vacinei com todas as vacinas, inclusive da Hive, mas quando eu dei a divulgação do morcego para cá, achei importante, né? Apesar de eles não saírem de casa, no prédio que eu moro, outros cachorros passeiam. A estima que o Newton tem pelo cão de 10 anos fez com que o início da manhã fosse para garantir a saúde da companheira do dia a dia. Ah, eu me preocupo bastante, né? Porque com a raiva, se pegar a raiva, ela vai morrer, né? E eu não posso perder o bichinho, né? O bichinho de estimação, né? A gente gosta muito dela, né? A Secretaria de Saúde aqui de Chapecó espera imunizar cerca de 500 animais entre cães e gatos. A ideia é que os moradores deste raio de 300 metros onde o morcego foi encontrado aqui no Maria Gorete realizem ou a dose de reforço ou coloquem a carteria de vacina do PET em dia. E olha que a população atendeu o chamado. Eles fizeram um trabalho bem efetivo, passando em todas as residências, né? Conversando, fazendo identificação de onde possuía animais. Onde não tinha ninguém, eles deixaram uma orientação, uma caixinha de correio ou nos prédios, nas portarias. Então, é um raio de 300 metros aqui próximo da região da BB, onde foi encontrado esse morcego doente. Os cães que vão ser vacinados hoje são exclusivamente dessa região. Vai ser das 8 da manhã às 18 horas aqui em frente a BB, com o apoio do Napa, né? Que é o núcleo de pequenos animais e essa vacinação, ela é gratuita. De acordo com o gerente de vigilância em saúde, Rodrigo Momoli, neste ano, houve duas confirmações em Chapecó de morcegos com a doença. Daí a importância de ter cães ou gatos em dia com as vacinas. No ano de 2023, até a data de hoje, nós tivemos 15 morcegos, que foram enviados para o LACEN, que é o nosso laboratório central de Santa Catarina. Somente esses dois deram positivo. Esse é um protocolo que a gente adota sempre que a gente encontra um animal desses morto ou moribundo. Enfim, é o protocolo encaminhar para análise, para ver se ele tem alguma doença. Na verdade, quando você é tutor de um animalzinho de estimação, vamos usar aqui o exemplo o cão e o gato, você deve manter a carteira de vacinação do animal em dia. Com as vacinas corretas, tudo certinho. Por quê? Porque a segurança para o teu animalzinho de estimação é segurança para você e para a sua família. É ou não é verdade? Aí é a questão de zelo, de capricho, de cuidado, né? Então, quem não vacinou e está somente nessa área de abrangência, que a reportagem falou, tem até a tarde de hoje para fazer isso, né? Mas é, eu oriento e pediria, assim, com muito respeito, que eu sei que você sabe que o Balanço Geral trabalha assim, tenha sempre o seu animalzinho de estimação certinho ali com a vacinação para ficar tudo joia.